Sua mente confusa não sabe o que clara Porque o que procura confunde a sua mente E nasce o terror O terror agador O terror do fantástico O terror do outro mundo No entanto o terror o aprisiona Aprisionado meu senhor, no castelo do horror Demônios na cidade perdida causando terror Por todos os lados exterminando os culpados Agora não há mais tempo de retratar o passado Nada muda, não se iluda, você tá vigiado É pro céu ou pro inferno, você vai ser levado Muito cuidado com o penhasco preparado Do lado pronto pra desprengar E se cair não vai voltar Não preciso matar e muito menos roubar Apenas com as palavras decepar cabeças a rolar E o sangue tá jorrando para todo lugar Manchando as mentes confusas que não conseguem pensar No valor da existência Viver com decência Ofereço luz, essência, pensamentos com clemência Na escuridão, momentos de punição Visão além do alcance bem distante outra dimensão Na contramão de tudo e o terror tomar conta do mundo Contaminados pelo material imundo Pra todo lado, avareza, pecado explorado Alienado, tem sobre nós tudo que tem comprado E nada é levado quando for enterrado Se fez certo é elogiado, se fez errado é mal falado Injuriado, fuma pedra, fica estragado Na rua alucinado, sempre atrás de um troco furado Pagando na cidade a dor da crueldade Terror instalado na sociedade que ainda aplaude Poucos são originais, o resto é tudo fraude Terror que incomoda os ouvidos com maldade Calamidade que rodeia todas as cidades Compra e consome mais vontade que atividade Rendida com lacre e consome o massacre O terror gosta disso e se sente à vontade Com liberdade pra manipular o mundo Como resgatar o Jason do obscuro do mar profundo Convocado pra matar o conteúdo imundo Vai! Então segura vagabundo Seria a solução executar a podridão O político ladrão indo direto pro caixão Roubo e corrupção eu vejo de montão E ninguém vai preso não O juiz dá o perdão E hoje pra gastar não precisa declarar Então pode jogar o nosso dinheiro pro ar Que o terror tá ansioso esperando pra gastar A trilha desandar e o horror fazer predominar Saber em quem votar pra depois poder cobrar Reclamar e xingar é direito seu protestar Lutar pra acabar com toda essa pizza no jantar Prepara a receita porque agora a chapa vai esquentar A massa é o imposto que a gente tem que pagar O molho é o sangue do trabalho pra te alimentar O recheio é o salário difícil de aumentar Pronta a pizza da impunidade pode devorar O papa veio pra promover a nossa paz Gastando mais de 8 milhões dos nossos reais O reflexo é sentido nas filas dos hospitais Que não é publicado em nenhuma das folhas dos jornais E deputados ganham espaços eleitorais Guerra dos partidos pra apreciar quem mente mais É o horror solto imprimindo seu cartaz É o terror aprisionando a verdade É o terror Horror vagando pela cidade É o terror aprisionando a verdade É o terror Horror da injustiça e impunidade Horror da improbilidade, terror da realidade É o terror, horror vagando pela cidade É o horror, terror aprisionando a verdade É o terror, horror da injustiça e impunidade Horror da improbilidade, terror da realidade É o terror, o terror das falcatruas Das leis que não mudam, favorece os hipócritas que só sugam É o terror da mídia fatídica e antissocial Que promove o mais banal fazendo o mundo comercial É, doutor Caligari, 2007 É, doutor Caligari, 2007